Olá pessoal, estamos de volta com o canal Brasil Notícias trazendo mais informações para vocês. Gente, eu disse para vocês que o Senado hoje ia pegar fogo, pois olha, cancele o BBB, cancele a novela das 6, das 7, das 8, das 9, cancele tudo, porque hoje o pau vai cantar no Senado, como diz o povo lá do Sul, a giripoca vai piar, o negócio está pegando fogo. Se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, dá aquele jabacana, ajuda a gente. Seja bem-vindo à família Brasil Notícias, beleza? Gente, vamos aqui a matéria, cadê? Eu gosto do Josias aqui. Eleição do Senado vira briga de pátio de colégio. Bom, gosto muito desse cara, o Josias Souza é muito bom nos comentários dele, cara. Vamos lá, deixa nós ver aqui, cadê? Sobe... Aqui. Normalmente, eleições para a presidência do Senado são monótonas. Quem liga na TV do Senado, por descuido, não consegue desligar. Dorme. A disputa que vai ao ar nesta sexta-feira, porém, deve resultar numa animada programação, a julgar pelas cotoveladas trocadas longe das câmeras. Renan Calheiros e seus adversários prot... Proto... Proto... Ih, nomezinho chato. Protagonizarão! Saiu! Uma briga típica de pátio de colégio. Ao final, pode acontecer tudo, inclusive nada. Alguns senadores já não excluem a hipótese de levar a encrenca ao Supremo Tribunal Federal. Redigiu-se na noite de quinta-feira, 31, um edital que deu início... Olha só, aquele edital lá que tentou barrar o negócio, para favorecer o Renan, né? Que deu início a um curto-circuito no ambiente que já estava eletrificado. Assinou o documento o servidor Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral do Senado. Ele mantém com o Renan um relacionamento do tipo unha e cutícula, a pretexto de disputar... É o nome que esse povo inventa. Um roteiro à disputa, Bandeira anotou que a sessão seria presidida pelo senador mais velho. Chama-se José Maranhão, MDB. Aliado de Renan, Maranhão já combinou que mandará ao arquivo qualquer manobra contrária aos interesses do cacique alagoano. Por exemplo, requerimento para que o voto dos senadores seja aberto, não secreto. Ao chegar ao Senado, na manhã desta sexta-feira, Primeiro, o senador Davi Alcolumbre, bem, último remanescente da mesa diretora da legislatura anterior, surpreendeu-se com o ato rubricado pelo doutor Bandeira. Alcolumbre acha que é ele quem deve presidir a eleição do Senado, não José Maranhão. Por isso, tomou três providências. Vamos lá. 1. Como terceiro suplente da mesa, que comandou os trabalhos na legislatura que se encerra, Alcolumbre assumiu interinamente a presidência do Senado. O posto está vago, pois Eunício Oliveira, MDB, que ocupava a poltrona, não foi reeleito. 2. Na condição de presidente interino do Senado, Alcolumbre revogou o edital rubricado por Bandeira. 3. Na sequência, o interino exonerou o servidor pró-Renando o posto de secretário-geral do Senado, o I. Nos subterrâneos, Renan e seus aliados chamam Alcolumbre de João Guaidor do Senado, numa referência a autoproclamado presidente interino da Venezuela. Sustentam que, como terceiro suplente, ele não poderia assumir a presidência. Afirmam, de resto, que Alcolumbre não tem isenção para comandar a eleição interna do Senado, pois ostenta a condição de candidato a presidente da casa. De fato, Alcolumbre disputa a mesma poltrona que Renan cobiça pela quinta vez. Dispõe do apoio do ministro Onyx Lodizoni, Casa Civil, seu companheiro de DEM. Dar de ombros para os ataques de Renan e não abre mão de presidir a sessão, mas alardeia nos bastidores que providenciará para que a escolha do novo presidente do Senado seja feita em votação aberta. Ele é a favor que a votação seja aberta. Isso dá uma cacetada no Renan. Bom, para Renan e sua tropa, o voto aberto seria um golpe, já que o regimento interno do Senado prevê voto secreto. Os rivais de Renan levarão ao plenário uma baixa assinada pró-transparência. Afirma-se que estar publicado pela maioria dos senadores. A confirmação da adesão em massa à tese do voto escancarado seria uma péssima notícia para Renan. Os próprios aliados do senador avaliam que, com o nome exposto no painel eletrônico, muitos senadores podem fugir da companhia tóxica, desembarcando de sua candidatura. Daí a perspectiva de que Renan e sua tropa levem para o comando da sessão e a manutenção do voto secreto. Ah é, até as últimas consequências. Marcada para o final da tarde, a sessão certamente deslizará noite adentro. Recomenda-se separar a cerveja e a pipoca. A programação pode ser mais animada do que a novela, com barracos que nenhum BBB seria capaz de prover. Eleição do Senado vira briga de pátio de colégio. Josias de Souza, esse cara é demais. Eu gosto dos comentários dele. Gente, o negócio está fervendo no Senado. Porque o Alcoimbre, ele quer, é vantagem para ele, é vantagem para ele que o voto seja aberto. Porque se for aberto, Renan vai perder muito, né, muito companheiro de briga. Quem é que vai ter? Tem muita gente que não quer ver o nome dele exposto ao Renan, só por baixo dos panos. Mas junto com o Renan, ao Viviacores ali, tem muita gente que não quer aparecer. Apoia nos bastidores, vota no escondido, mas no aberto. E aí Renan vai perder muito o prestígio nesse sentido. E pelo que eu estou vendo, a lista que compõe o voto aberto é grande. Isso dá uma margem aí que, em tese, vai ferrar com o alagoano. Renan está na pendura, gente. Pode ser que, olha, eu não sei não. Mas vai prometer ainda muita coisa esse dia de hoje, esse primeiro de fevereiro. Vai virar para o dia 2 e a briga ainda vai estar comendo dentro do Senado. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Segura aí que daqui para mais tarde ainda pode pipocar muita coisa lá dentro.